Bom dia, galerinha do YouTube! Começando mais um vídeo pro canal. Aí, ó. Já vão deixar um joinha, um vídeo, um inscrito no meu canal que é importante. Está chovendo. Filmando e chovendo. Aí. Ó. Aí, ó. Está chovendo. Bastante. Ó. Aí, ó. Chovendo bastante. Ó. Aí, ó. Mais uma filmagem, então. Mostrando e chovendo. Aí. Está arena. Trufe, chacó. Está chovendo, ó. Aí. Ó. Chuvinha bem calma e frio. Frio, frio. Aí. Ó. O mochão está molhado, ó. Bastante chuva. Ó. 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 É para chover até terça-feira. Direto. Bastante chuva. Aí, ó. Bastante chuva. Então, hoje é terça-feira e mais um vídeo para o canal. Ó. Tanta chuva. Tanta galerinha. Eu vou ficando por aqui. E um abraço. Fui. Ó. Ó.